O cenário lembra a casa? Sim, lembra a casa, realmente, lembra a mesma casa. Porque vai ser uma coisa totalmente diferente, as pessoas vão gostar e se puder, se as pessoas gostarem muito daquele nosso trabalho que vamos fazer naquele dia, vamos passar a fazer coisas diferentes, vamos recriar mais e acenar os diferentes. E qual é a vantagem que a gente fez com as outras pessoas que lá estão a vir? Venham pessoal, vão gostar mesmo muito, vão se divertir muito, vai ser uma coisa mesmo diferente, acredito que vocês vão gostar, é uma coisa mesmo super brutal.